Seja muito bem vindo ao canal histórias mundiais, com o recém lançamento de Velozes e Furiosos 10 trago para vocês curiosidades sobre a franquia de Velozes e Furiosos, fique comigo até o final e se surpreenda com todas as loucuras feitas pela franquia para realizar as gravações, e se você gostar do conteúdo não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, o grande sucesso de Velozes e Furiosos acumulou fãs de carros insanos, mas também aficionados por filmes de ação. Essa franquia gigantesca quebrou barreiras e também nos deixou várias curiosidades, e hoje trago a vocês 6 curiosidades de Velozes e Furiosos. Número 1 A franquia hoje com 10 filmes acumulou mais de 5 bilhões de dólares ao longo de sua história, e o mais incrível disso tudo é que ela saiu de um artigo de revista que no ano de 1998 contava histórias de corridas ilegais em Nova York. Número 2 Velozes e Furiosos destruiu em todo esse tempo de existência 1.500 carros durante sua produção, isso tudo para evitarem a replicar as cenas feitas nos filmes na vida real. Número 3 As cenas do filme de Velozes e Furiosos 7, em que saltam de carros de avião, foi realmente feita, e todos os carros foram equipados com paraquedas para não sofrerem danos. Número 4 Em Velozes e Furiosos 1, o primeiro carro que Brian dirige personagem de Paul Walker, o Eclipse Verde, foi escolhido a dedo pelo ator, e fazia parte de sua coleção de carros, já que Paul Walker desde muito tempo era fã de corridas e de carros. Número 5 Antes de fecharem com os atores para o início de Velozes e Furiosos 1, o rapper Eminem foi cogitado para fazer o papel de Brian, já imaginou como seria isso? Número 6 Velozes e Furiosos Operação Rio Foi gravado grande parte em Porto Rico e Atlanta, e não no Rio de Janeiro. Espero que tenham gostado de descobrir essas 6 curiosidades fascinantes sobre a franquia Velozes e Furiosos. A cada filme, esses personagens icônicos e suas corridas cheias de adrenalina nos cativam e nos emocionam. Desde a criação do primeiro filme até o sucesso mundial que a série alcançou, é inegável que Velozes e Furiosos conquistou os corações de milhões de fãs ao redor no mundo. Essas curiosidades nos mostram a incrível dedicação e paixão que a equipe por trás desses filmes tem, desde a escolha cuidadosa dos carros até as cenas de ação inacreditáveis que nos deixam sem fôlego. E é claro, não podemos esquecer da incrível família que se formou entre os atores e a equipe de produção ao longo dos anos. Agora é hora de acelerar em busca da próxima aventura. E lembre-se, a vida pode ser uma corrida, mas é a jornada que nos torna verdadeiros campeões. Até a próxima!